P.P.I. Record Agora vamo ver O seu lado podre Agora vamo ver O seu lado vamo ver O seu lado podre O seu lado... Eles pensaram que esse fosse o fim quando no fundo o mundo estava a começar Eles acharam que depois da venda não teríamos força pra continuar Nos criticaram, não ajudaram, ganhamos espaço, querem bifar Força, boca e espalha e não prendem ninguém como vem Nós voltamos, agora vamo ver Agora vamo ver Nosso lado podre Agora vamo ver Nosso lado podre Agora vamo ver Nosso lado podre Jesus aí no mundo dos campeões começa aqui a nova partida Confessa tenho sem limite aqui onde acaba a nossa com esses niggas Fragos construíram contenda achando que assim chegaria o seu dia Hoje o som deles nada sinto tipo um inca pai a anestesia A crise afetou até na música muitos matias tão a passar mal Tão a deixar caibar de gajo tipo as orações da universal E bifes a malta só não responde por uma decisão tomada De não nos relacionar com fãs que se manifestam de forma errada Muitos futuristas morreram torcendo pela nossa desgraça Esta é a prova concreta do ditado que diz que a inveja mata Bloco 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 Quem o beat elimina o reiras Aqui ninguém prova o contrário Até os mundos não conseguem Dropar conosco custa salário Agora todos roncam vozes São futuristas dogmurras Foram barrados no projeto Agora bifam São churras Você é as tuas pulgas de novidade E a 2-9 produto gold E vão envelhecer sentado Se dá espera que a malta mude Acabamos com todos os campeões Que faziam parte da liga Soldados morreram com fome Nossa carne animal não as briga São dessas penas que me deram A pura pessoa ganha asa Nunca vão me ver na igreja Como de sempre eu rezo em casa Fatal! Eles pensaram que esse fosse o fim Quando no fundo o mundo estava a começar Eles acharam que depois da venda Não teríamos força pra continuar Nos criticaram Nos ajudaram Ganhamos espaço Querem bifar Mostra pouco espalhar E não prendem ninguém como vê Nós voltamos agora vão ver Nosso lado pode 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 Agora vão ver Nós estamos acima da terra e a lua Nosso talento para o universo Somos bons em todos os momentos E não perco tempo para o universo Agora vão ver O que acontece Quando um beat segura o rafelo Quem sossega Fora do meu mundo Com certeza apodreço no inferno Rodaram laços com essas reiras Que criam intriga e fofocas Nigas com atitude de bolo Aqui não desafas Em qualquer forma Esses trechos procuram o confronto Tanto sonham Tempício com o mundo Não olhem todos os sons Cantões A falta de assunto Mundo dos campeões Nenhum projeto Nós somos uma urbanização Vendemos mais Do que qualquer projeto Disso vocês não tem noção Seita médica Vocês confundiram ouro com cobre Para todos que nos mandam bife Então vão ver o nosso lado podre Vamos manter lixar a amizade E o culpado disso é a própria Para todos que mandaram bifes Essa agora é a nossa revolta Um gajo até seria médico Porque estou sempre a tratar a saúde Jamais na vida terem medo Vensas que o duro está decude Se meteram em problema Vão ver que o buraco virou mata Tão a levar tanta pancada Tentam dizer que canta mata Pra nos pararem tão distantes Tão como a tua barata notar Já não estamos a fazer rompimento Agora estamos a fazer romporte Agradecemos todos os fracos É por eles que hoje somos fortes Eles pensaram que esse fosse o fim Quando no fundo o mundo estava a começar Eles acharam que depois da venda Não teríamos força pra continuar Nos criticaram Não ajudaram Ganhamos espaço Querem bifar Volta com a espalha E não prendem ninguém Como vem Nós voltamos Agora vão ver Nosso lado podre 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 Acordei raivoso fora de mim Para responder aquilo que eu vi Metemos respeito de lado Porque é dele que vocês voltaram Abusaram depois correram Porque os melhores se revoltaram Trajetória vocês me foram E da bolsa rocha Pois não falaram O tempo na canção inspirou Não tem como desistar do show Pra vocês daqui não há vaga Com turistas caprindo e bovindo Competir com o mundo Não tenta Acionar do podre Não queres ver? Ouvimos a vossas besteira Demos conta que não tem altura O lixo que vocês cantaram É que não fala Pois não toca Andam a gozar Seus filhos da polícia Sem pistola Sugaram um pouco de sangue Estão a pensar que já são vampiro O mosquito matou Conchalto Vossas lamas é quem nos morre Noifão doando um buraco Fora do Ruka Nos gritam Levamos putos numa trike Porque os bem nos foram nossos pa Vossas conspiração é nula Nunca colamos na lama Somos mais que Toyota e Lu Este é um pouco do lado podre Vamos começar a dar baias Com goma yang aulina Fazer ta Correr conosco Vão continuar atrás Com vossas motas de mil e kir Este nosso mundo é champion Vossas maldição não nos cola Nem que nos borrem de bater Vossas sabem Que irmão tem se vela Eles pensaram que esse fosse o fim Quando no fundo o mundo estava a começar Eles acharam que depois da venda Não teríamos força pra continuar Nos criticaram Não ajudaram Ganhamos espaço Querem bifar Coloca qualquer espalha E não prendem ninguém como vai Nós voltamos agora vão ver Nosso lado pode Agora vão ver Só não mostremos o nosso lado porque Aqui na banda Embora sim Talvez como tu Nós já registramos Agora vamos por um fim Pouca consideração Acaba Meu lado podre Começa agora Manda-lhe-se a boda DJ, cantor, fanbeat Sou a produtora Vimos que nem todos são do bofo Meu lado tu nunca entenderás Somos melhor que esses ruís Então por que que tu negas? Por isso pra vós fechamos portão Nós arranjamos o circo Os palhaços perram o cassião É cara trancada com todos Homens dizem pancada quem goza Já estou farto Só sinto amor a camisola Se ela for nova Nosso lado Nosso lado Nosso lado podre Nosso lado Nosso lado Nosso lado podre Nosso lado Nosso lado Mundo Dos campeões Boy Dos campeões 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 Dos campeões